E aí galera, mais um vídeo aqui montando um PC para jogar o Cyberpunk e qualquer jogo atualmente vai rodar nesse PC que eu vou mostrar para vocês, quem está procurando aí é um PC, uma configuração boa, é hoje que eu vou colocar aqui para vocês essa configuração. Eu tenho esse PC game aqui na terabytes, ele é um Ryzen 7 3800X com DDR4 de 8GB, eu coloquei dois pentes aqui de 8GB para dar 16 que é o necessário, ele está usando uma placa de vídeo, um RX 570, esse PC ele não vai rodar esse jogo tá, esse Cyberpunk, eu estou só mostrando para vocês para fazer uma comparação, ele não vai rodar o Cyberpunk. Deixa eu ver se eu altero o processador aqui para diminuir o preço, um RX, vou diminuir o preço aqui. Só para diminuir o preço um pouco. Então, 6 mil reais aí você não vai conseguir rodar esse jogo tá, esse PC montado de 6 mil reais, porque a placa de vídeo é o que mais existe do PC para rodar esse jogo. Então, eu coloquei algumas opções aqui para vocês e a primeira opção que eu vou mostrar aqui é essa aqui, ele 4 mil, no caso 4 mil e 355 reais, um PC para rodar ele no baixo com a 1650 Super, uma placa superior a essa desse computador. Eu estou mostrando o computador, pessoal, montado só para vocês verem o tanto que vocês vão economizar. Ah, por que você está mostrando na terabytes? Porque na Kabum, esse mesmo PC saiu 5.150, mais ou menos isso. Esse mesmo aqui, ó, esse mesmo PC aqui. Deixa eu fechar aqui a aba, esse mesmo aqui. Então, aqui eu estou pagando no PC, que ainda falta a fonte, né? Deixa eu adicionar a fonte aqui. Então, fica barato mesmo, pronto. Adicionar a fonte, vai de 600 da conta tranquilo, ele fica 4.694, 4.700 reais. Na Kabum fica 5.130, 5.150, mais ou menos isso. Então, economiza uns 300 reais aí, mais ou menos, você vai economizar. Eu peguei uma memória aqui com RGB bem bonita de 3.000 MHz, beleza, as aqui, ó, vai ficar assim no seu PC. E peguei o processador, esse aqui, tá? Que é o mais importante aí, que a gente tem que falar no início, para você ver em cima em qual plataforma você está montando. É Intel ou se é AMD. Aí, peguei esse aqui, um i5 de 6 núcleos, 12 threads, 12 MB de memória caixa, e essa placa-mãe aqui, com 2 slots para memória, que a gente vai ocupar os dois. E a gente vai usar só o necessário. Não tem dissipador no VRM, esse processador não esquenta muito a placa-mãe, por isso é 6 núcleos, 12 threads. Ele é... a temperatura é boa dele, essa placa-mãe vai aguentar. E o custo-benefício é o que é importante aqui, é custo, e vai trazer o benefício para você, o que você necessita. E peguei esse SSD de 480 GB. Peguei esse gabinete da Koga, bem bonito também esse gabinete. O SSD, galera, porque está de promoção, por isso que eu peguei. Quem quiser pegar um HD, pega, que vai economizar 100 reais. É 300 reais um HD, o SSD 480. 350 por aí, o HD. Mais ou menos 100 reais. Peguei esse aqui da Koga, vem com o fã aqui atrás e com o RGB na frente. Aceita a placa-mãe Micro ATX, que é essa placa-mãe que a gente escolheu da ASUS. E essa placa-mãe aceita até 3.000 MHz a frequência da memória dela. E peguei a 1650 Super, que é essa placa de vídeo aqui, que está de promoção, a Fox, tá? Eu peguei ela, está acabando a promoção aqui e ela vai subir para... Dizendo eles que é 1.400, mas você acha que desse preço deles que colocam essa promoção de vez em quando. Então, eu peguei essa placa para rodar no baixo, esse jogo. E peguei a fonte de 600 para sobrar aí. PFC ativo, 80+, então o preço do PC para rodar esse jogo no mínimo é 4.694, tá? Agora eu vou colocar para vocês um PC para rodar esse jogo aí no médio. Que no caso eu compraria para rodar no médio, eu não compraria para rodar no mínimo. Eu tenho que indicar isso aqui para vocês terem opções, tá? Então eu vou tirar aqui. E vou colocar uma placa de vídeo. É só isso, pessoal. Só coloca uma placa de vídeo a mais e pronto. Vou colocar a 1660 Super, roda no médio esse jogo. Aí vai para... Tem que tirar aqui a outra aqui, tá? Vai para 4.925. Vocês podem ver que não aumentou tanto assim, não. O desempenho aumenta bastante, a 1650 Super. Para rodar no médio, 60 FPS. Eu coloquei aqui um print para vocês, com a 1660 Super que eu tenho aqui. Só para vocês verem. Olha ele rodando aí com a 1660 Super. Em média de 60 FPS. Esse jogo é isso, pessoal. É 60 FPS. Ele é um jogo aí com um campo aberto de visão. E tem muitas cores, muitos pixels na tela aí. O gráfico aí, hein? Exige demais. Olha, esses prédios, pessoas passando. Esse jogo exige muito da placa de vídeo. Aí o processador vai dar conta. Tranquilo. A memória RAM, ó. Está usando 7GB aqui de memória RAM, tá? No médio. Ok? Ele vai dar conta aí. Tranquilo o processador. A memória RAM de 16GB você tem. É só a placa de vídeo aí mesmo que vai ser a limitação. Porque ele vai rodar no médio. Ele não vai rodar no ultra, tá? No alto, não no ultra. Coloquei outra configuração para vocês. Que é esse jogo rodando no ultra. No alto, no ultra, no limite ali. Que o jogo tem. O gráfico, tudo no melhor possível, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Se eu coloquei... Está faltando a... A fonte, né? Colocar a fonte aqui. Pronto. Com a fonte, né, galera? O que eu não tinha colocado aqui é 5.264. Não sei se tinha saído da tela ali. Ou já tinha colocado. Beleza. Então, ó, 5.264 com a 20.60. Com a 16.60. Desculpa. Com a 16.60. E aqui está mais caro. Sendo que isso aqui não roda, tá? Não roda nem no médio isso aqui. Não roda com essa placa de vídeo, tá? Então o processador aqui é muito potente. Uma placa de vídeo muito fraca. Está tudo errado isso aqui. A forma que eles montaram o PC está errado. Não vai ficar bom. Não é para esse jogo. É para qualquer jogo. Eu acho que o investimento maior tem que ser na placa de vídeo. Só se o cara quer trabalhar com renderização de vídeo, essas coisas. Ele deveria colocar aqui, que eu não estou vendo. Talvez é isso, né? Talvez é isso. É máquina com desempenho profissional, certo? Não sei se é para essa máquina aqui. Então, não sei. Isso aqui está caro, tá? 5.957. Não vai rodar o jogo. E aqui vai rodar o jogo já. E você já vai rodar. 5.264. Você vai rodar o jogo já no médio, ok? Então, agora vamos colocar para o jogo rodar no máximo, no limite ali. O jogo vai rodar no máximo agora. Eu compraria essa configuração, se eu quisesse rodar esse jogo e outros jogos. Pessoal, todos os jogos vão rodar com essa configuração. É porque eu estou colocando esse jogo, porque esse jogo é um dos jogos mais pesados que tem. Ou se não é o mais pesado que tem atualmente. É um lançamento muito pesado. Exige muito da placa de vídeo. Então, eu vou tirar aqui. E vou tirar a fonte também, que vai ter que acrescentar a fonte, porque... Essa configuração aqui, ela é mais potente, mais parruda. Colocar uma fonte de 700 aqui. Nem precisaria. Podia ser uma de 650, mas eu vou colocar uma de 700 para a gente não correr o risco. E a placa de vídeo que eu coloquei aqui para rodar no máximo, o jogo vai rodar no máximo. Placa de vídeo não vai rodar no máximo, tá? A placa de vídeo aguenta tranquila. É 8 GB de VRAM que ela tem. É uma GTX, RTX 2080 Super. Isso aqui é a placa para 5 anos, meu amigo. Placa para 5 anos. Ou mais, né? 5 anos ou mais. Ó, vai ficar 7.654. Compraria qual configuração? Eu compraria... Igual eu falei para vocês, a segunda configuração. Eu não compraria essa aqui. É muito cara essa placa. É um investimento aí. Se você for ganhar dinheiro com esse PC, beleza. Agora, se você também tiver dinheiro para investir, né? Tá, beleza. Ah, e essa placa mãe vai aguentar essa placa? Pessoal, aguenta, sabe? Aguenta. Ela... Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês a configuração da placa mãe, que eu não mostrei a configuração. Não era melhor eu pegar uma placa mãe melhor, tal. Eu estou focando para vocês na questão do custo-benefício. Isso aqui vai ajudar muito, sabe? O custo-benefício para vocês. Ó, ela é 64 GB. Ela está aqui até 2.933. Eu falei 3.000 Hz, mas é quase 3.000. Aí você vai, ela baixa a frequência aqui da memória de 3.000 automaticamente. É uma placa mãe que vai dar conta desse processador tranquilo. Se você tiver com dúvida e quiser mudar de placa mãe, eu quero mudar, eu quero pegar uma placa mãe top. Você pega... Eu invisto mais em placa de vídeo e processador. É placa de vídeo em primeiro lugar no PC game e depois é processador. E memória, lógico, né? Memória é 16 GB mínimo. Eu já falei para vocês aqui no canal. Essa placa mãe aqui vai dar conta. Vai dar conta. Você pode pegar esse... Se você tem a grana aí e quer rodar qualquer jogo, esse PC de 7.000 reais aqui vai rodar qualquer jogo. Depois você adiciona os fãs aqui e eu adiciono a controladora para o seu PC ficar também bonito e refrigerado. O mais importante é refrigerado que é bonito, né? Vai ficar bem legal. E esses 480 GB aqui, tranquilo vai... Tranquilo vai dar conta aí de você colocar uns 3, 4 jogos aí nesse 480 GB. Lógico, dependendo do jogo. Pessoal, então o PCzão para rodar no talo, no limite, no jogo top aí, no máximo, é 7.654, tá? Esse aqui, tá? Essas opções aí para vocês. Clica na mãozinha de gostei. Se vocês não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. E até a próxima e tchau! Falou, galera!